Salve galera, Douglas Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai cumprir aqui algumas missões do modo história, beleza? Se você está chegando no canal através deste vídeo aqui, já gravei lá no Lorde do Ártico, beleza? Pediu para a gente poder estar indo no mapa aqui que eu vou mostrar para vocês na geleira Eu fui lá, visitei e eu vi que ia ter uma missão ali e eu já parei de gravar, tá? Então a missão anterior aí vai pedir para você visitar aqui o depósito de congelados E vai pedir agora para estar pedindo ajuda para o Jack, certo? Então vamos lá, vamos conhecer aqui esse depósito de congelados, vamos ver como é que vai ser essa missão E se você está chegando no canal através deste vídeo aí, descrição tem a playlist completa com todas as missões desse modo história desde o início, galera Isso mesmo, eu estou gravando todas as missões aqui, então se você está perdido em alguma, vai na descrição aí que você vai com certeza encontrar o que você está precisando aí, beleza? Até agora, então vamos aqui Perfeito, chegamos aqui no local, eu nem recolhi nada daqui, tá galera? Vamos pegar essas coisas daqui Precisa pedir ajuda ali ao Jack, está vendo que tem um mutante ali embaixo Mas não gosto de recolher todos os recursos aqui, tá galera? Vou falar com ele aqui, ó Opa, algodão, olha lá, tem um mutante vindo ali Olha o Jack Yeah Estranho, deveríamos conseguir atravessar Pensei que você conhecesse esse lugar melhor do que ninguém Nada, para falar a verdade, é minha primeira vez aqui Vamos conferir este lado Seja legal, Claire Beleza, continue explorando a frente Não tem nenhuma seta? Não tem nenhuma seta, vamos ver aqui, ó Está vendo? Aqui tem uma exploração para cá Aqui tem as caixas Aqui tem outra parte, base do vulcão Certo? Ó, tem várias outras coisas aqui que a gente pode estar localizando, tá? Vamos primeiro aqui, ó Opa Não dá para a gente demarcar aqui não, ó Marcar aqui Vamos colocar aqui para a gente vir para cá primeiro Vamos ver qual que é os inimigos que a gente vai encontrar aqui E vamos ver se ele é muito forte Ah não, é tranquilo, tá galera? Vamos fazer a eliminação desse daqui Estou fortinho, galera Estou fortinho, mano Vai segurando Beleza, tem mais dois ali O que é que eu vou fazer? Vou economizar o máximo possível, tá? Vamos ver até onde ele vai Beleza Ah, ele viu a gente, mano Não adiantou muito não Toma Beleza Ainda atacou o rango ainda, mano Ah, ele viu o rango, para falar a verdade Olha lá, o outro que está vindo até aqui Vamos ver até onde ele vem Ele vai voltar, ó Vou tentar pegar ele pelas costas Caraca, mano Ele vai me ver de novo, quer ver? Toma Perfeito Paralysation Dá para a gente bater de frente com ele, tá? Como eu não sei como é que era o poder do inimigo Será que eu trouxe aqui uma picareta? Tranquilo Acredito que não seja para cá que a gente tem aqui, tá? Vamos lá para frente Mas vamos ver o que tem aqui primeiro Passagem vazia Certo Acho que é a passagem para o vulcão, né? Certo Conseguimos alguma informação aqui? Continua explorando Certo Não teve nada Eu acho que aquilo ali fazia parte da própria missão, tá? A gente tinha que vir aqui, sim Eita Pega até um O ícone ali grande, hein? O que será que deve ser? O inimigo que é este? Gorila mutante, tá, galera? De 5 mil de live Vamos lá Pancada nele A gente está até fortinho aqui, galera Uma amostra pura do peta Perfeito Explorar aqui para ver se tem alguma coisa Não Gosto de explorar o mapa todo Para mostrar os possíveis saques, né? Que a gente encontra aqui Tudo mais Tem mais inimigos ali na frente, hein, galera? Parece que é só um Ver se ele vai ver a gente daqui Vamos ver Vamos ver Toma Que boa Ah, esse aqui viu a gente também Mas não tem problema não Vai apanhar Game over para você, meu irmão Assim, até Não é tão difícil, não Um pano de algodão Ó, o O Jack está aqui Está vendo, ó Toma Beleza Agora vamos explorar aqui para cima, ó Está vendo? A gente foi até aqui E a gente fez a volta Caraca, mano É bem grande aqui mesmo, hein? Eu estou achando que a gente tem que ir na base do vulcão Vamos continuar explorando aqui o local Ó, já encontrei um baú O componente Beleza Tem inimigos ali embaixo Vocês já viram, né? Ó, tem mais aqui, hein, galera? E não estou vendo esses lincos nisso no mapa Mais um componente ali Eu falo zumbi, mas é os mutantes, né? Os mutantes, eles estão vindo por aqui, ó Com a cratera aqui nessa parte, ó É, mano A gente tinha uma cratera muito louca, hein, galera? Da hora, hein? Certo? Vamos continuar agora por aqui Que tem bastante inimigos aqui agora Os outros estão vindo ali atrás, ó Eita Entendeu? Peraí, vamos atacar ele Toma, mano É facinho Toma Vamos seguir por aqui Agora eles não droparam nada Opa Eu estou dando as coisas aqui, hein Mano, muito bom Mano, eu estou viciadão no jogo aqui, mano Não tem a galera comentando aí Que eu tinha parado de jogar Não, mano É porque aqui Como eu estou gravando tudo Tem vez que Opa Vamos para cá É o pesqueiro aqui Tem vez Pô, rapaz Tem logo um outro boss ali Que eu acabo não gravando Porque se eu gravar É Eu acabo não jogando Porque se eu jogar Eu não vou conseguir gravar Vai mostrar para vocês, né E perde aí o conteúdo Vamos lá Ainda mais por conta disso Que eu ainda estou nesse nível aqui Eu espero para gravar Todas as missões aqui para vocês Né, galera Muito importante Então aqui é a área de pesca Caraca, que legal Deixa eu ver se eu estou com a base de pesca aqui Não, não estou Na base Eita E O algodão Mano, eu estou precisando bastante Desse algodão Depois a gente vem Farmar aqui, hein Olha lá Tem mais inimigos ali Certo Será que são fortes? Não sei Não, não é nada Não é nada Tranquilo Vai subir esse aqui Tá vendo? A gente põe uma pancada só, hein Toma Essa aqui também é essa pele Olha, mano Bastante coisa Estou precisando isso daqui Para fazer As roupas, tá? Vou recolher tudo Não tem nada para trás Como é que é o nome Como é que é o nome do negócio Muito bom Estou com bastante Dessa cura aqui também Vamos seguir aqui Adiante A descrição Também, galera Tem o link para os grupos Do WhatsApp Isso mesmo, galera WhatsApp Os grupos aí estão Muito legais, hein Já está sempre Movimentando aí Vamos atrair eles Para cá, galera Bem Será que eles Cada está A inimigos à frente Melhor não ir para lá A inimigos à frente Melhor não ir para lá Então Não dá para a gente ir para ali Tá, galera Ó Está impedindo Não dá para a gente ir Aqui também Agora Não é o momento É o momento de prosseguir Então aqui Nessa parte Não vai dar para a gente ir Eu tenho a leve pressão Que é por aqui mesmo Que a gente vai ter que ir Tá, galera Ó Aqui não dá para a gente ir Ver se eu consigo Tacar com a granada Consigo Mas eu só desperdicei O recurso, tá Então a gente vai ter que descer Tá, galera Ali não é o momento ainda Da gente estar explorando Provavelmente Mais para a frente Vamos aqui fazer a eliminação Dele Toma Galera A galera está só junto com a gente aqui Tá bom, mano Eu fiz aquela volta Lá pelo menos a gente viu O recurso que tinha ali Eita Está vendo, galera Ó Ó Ó Ó os zumbis aqui Se a gente tivesse vindo Um pouquinho Para o lado Eles já teriam aparecido Tá Ó Explore o depósito congelado Ainda está aqui 3 11 Vamos por aqui Agora não sei se vai aparecer Mais inimigos lá para frente Tá Vamos seguir aqui Opa Eu estou quase com a impressão Que a gente vai ter que voltar Lá naquela parte Lá Tá Mas vamos ver para cá Primeira Que área Olha, mano Que bonito Tá Não dá para a gente passar Tá, galera Então A gente vai ter que subir De novo por ali Tá Vou pegar aqui Esse circuito Aqui Certo Opa Deixar nada para trás Como os zumbis já desapareciam Ué Cadê o O Jack Ó O Jack já apareceu lá na frente Então Ó É que a gente já viu Como é Todos os itens que a gente consegue Aqui e tudo mais Porém Quando você vir Você vai ter que ir direto Por aqui Tá Não sei o que eu fui fazer Do lado esquerdo ali Porém Quando você vier aí A primeira vez Você explore Diretamente aqui Ó Tá Que ele vai Aparecer aqueles zumbizinhos Ali na frente E depois o Jack Já vai aparecer lá na frente Lá para a gente Ó Vou cortar aqui com ele O que Não era para estar assim Não se preocupe Não estamos em um pick 6 saída Vamos continuar Desculpe Não poder mais acompanhar vocês Essa é a minha parada Eu só vim pelos materiais Beleza Hora de dizer adeus Bom Então O Jack Já Já era Acho que não tem mais nada aqui Tá Estive procurando uma mulher Esse tempo todo Uma mulher da qual Nunca Posso esquecer Então Essa daqui É só Vamos ver se agora A gente consegue Para lá Inimigos para frente Vamos ver aqui Para cá A gente já foi Vamos explorar Um outro local Explora O depósito Para que a gente não dá para ir E aqui ainda está falando A mesma coisa Vamos explorar aqui O local Para ver se a gente encontra Mais alguma outra coisa Tá Beleza galera Então achamos aqui Tem que circular Eu estava meio com dificuldade Aqui para encontrar Explorei tudo Você tem que fazer esse caminho Você tem que vir por aqui Beleza Então é muito Mano Esse vídeo está sendo Extremamente importante Para mostrar aí Os lugares Onde não ir primeiro Tá Então primeiro você faz A conversa com ele Para aqui E vem para cá Depois daqui Você circula Você circula essa parte Certo E vai liberar A passagem Para você ir para cá Agora a gente tem que Falar com a Claire Claire Está sentindo isso Tem uma fera Espreita Tenha cuidado Caramba Se formos por aqui Será o nosso fim Acho que deveríamos Voltar a falar com o Jack Beleza Então peço ajuda Ao Jack Falar aqui com ele Você estava Tentando nos matar É Hã? Claire? Não Eu não sei bem Do que você está falando A estrada à frente Está bloqueada Por uma fera Você tem alguma solução? Acho que posso Despistá-la Para longe Usando um brinquedinho Mecânico Brinquedinho mecânico? Isso Vou usá-lo como isca Mas vamos precisar De alguns materiais Beleza Então ó Procure Os materiais Eles vai Eita caramba Vai assustar outro Caramba Bola mano Melhor um susto Aqui esses Dê os componentes Para o Jack Oh caraca Esse Yeah Precisa de algo mais Não Estamos prontos Ei Enquanto estávamos lá fora Arriscando nossas vidas Você ficou Descansando Passando aqui Na verdade Conseguir reunir Alguns componentes Ó Então vai a entrada Da caverna de tal Gorila Vamos colocar algumas coisas Aqui no Inventário Do rango O que que eu posso Tá Com certeza Eu não vou utilizar Mano Inventário Ele enche Rapidinho Tá Com essas Pedra aqui Vamos seguir Pra cá Beleza Tá pedindo Pra gente vir Epa Vamo lá Ó O rubuzinho Beleza Agora vamos ver Pra onde está pedindo Pra gente ir Pra cá Ó Ok Agora tá Agora a passagem Liberou aqui Hein galera Eles não Eita laia Nossa Toma 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 Não vai pra cima do rango não Meu filho Opa Pate nele Peça ajuda O Jack Novamente Ele já tá Aqui na nossa Frente Eu pegando Os recursos Aqui Tendo inventário De novo Mano Bem legal Aqui Opa Você encontrou Algo desses macacos Que pode usar Contra aquele Orangotango Claire disse A mesma coisa Mas acho Que precisamos De um plano Em vez Mais macacos Mortos Como você conhece Esse lugar Também Eu vim Para cá Quando criança Então vamos lá Entre no lobby Do depósito De cogumelos Entrar aqui Provavelmente tem inimigo Ali pra gente Enfrentar Opa Já tô vendo aqui Beleza E os outros viram a gente Vamos atacar Antes que ele Vai pra cima do rango Não quero perder o rango não Haha A gente tá ajudando bastante A gente nessas missões Aqui Tá Beleza Qualquer coisa A gente deixa Algumas coisinhas Pra trás Certo Com 18 itens Aqui Deixa eu comer É Isso aqui Beleza É garota Era disso Que eu tava Precisando Boa Falei com a Claire Estou achando Que você deu sorte Com a porta E não tem ideia Do que está falando Beleza Missão completa Explore o depósito De congelados Tá pedindo pra gente Vim pra cá Certo Esse aqui Computador Ok Use o painel do controle Para obter acesso Conseguimos Mano A gente vai liberar aqui M319 Eu preciso Ainda já tá no M315 Tem hora de liberar Logo esse M319 Opa Toma Vai começar a pegar XP de novo Mano Eu tô muito travado Aqui nesse level Aqui 45 A gente precisa Opa Tá travado Aqui Por que Beleza Liberou o acesso Hein galera Certo Tem um monte De inimigos Ali Certo Vamos tentar Pegar eles Por trás Aqui Ó Uma Beleza Vamos já Apelar Tudo aqui Liberar O último acesso Certo Beleza Entre na sala De controle Do depósito De congelados Chegamos Tem mais inimigos Ali hein galera Que que é isso aqui Vamos ver se a gente consegue Pegar eles Distraídos aqui Ó lá Toma Abra O portão A gente precisa Abrir o portão Ali hein Ó Tem monstros Ali Mas deixa Ó Ai caramba Acertei errado Toma Quero ver o que tem Naquele balbo ali Hein galera Opa Bate nele Galera Se tá curtindo A game play Deixa o like Pra fortalecer Comentário no vídeo Beleza Pra apoiar aqui O canal E pode ver Que esses vídeos De lost Aqui mano Eu geralmente Produzo eles Bem longos Mano São conteúdos Gigantescos Faz Faz de bastante material Bastante informação do jogo Abra o portão Vamos abrir Você sabe Você sabe como abrir Essa porta né Eu não faço a mínima ideia Mas eu sei de uma coisa Aquele orangotango Deve ter deixado Esses pelos brancos Em todo lugar Aquele macaco gigante Deve estar com o interruptor Que abre Essa porta Eu tenho um plano melhor Eu atraio aquele macaco burro Para fora da caverna Aí vocês pegam o interruptor Melhor tomar cuidado Cleira Eu não quero que Me poupe Então vamos lá Vá até o gorila Vamos chegar até lá Só que eu vou encher Minha vida aqui né Vai querer Eu enchei bastante Mano Tô com a vida bem alta Ai caramba Ô Para com isso Véi Isso é louco Mano Esse um bicho Não aparece do nada Mano Esses monstros Doidos aqui Cara Beleza Retorna a caverna Do gorilão mutante Eu acho que Depois dessa missão Aqui a gente vai liberar O XP Aí eu não sei Qual nível Que ele vai bloquear Depois de novo Ai que tal Meu pai Depois de ficar Bloqueando o XP Aí é demais Fica travado né Tem que evoluir Evoluir Por isso que eu tô Gravando aqui pra vocês Pra mostrar como é Que faz a evolução Do personagem Pegamos aqui Vale com a Claire Tá ok Alvo localizado Na casa dele Tenha cuidado Não se esqueça Eu consigo Ok É Não vai acontecer nada Com a criança No jogo né mano Ela correu Pra cima do rango É Mas eu não entendi Ah não É o outro ali É o outro Ah mano Caramba O Ah mano O O rango morreu Eu só vi só o barulhinho dele Ah mano Eu pensei que era o outro ali Caramba Tadinho do rango Tá bom Tá bom Subiu nessa Vamos abrir isso aqui Não tava me ajudando tanto aqui Agora procure pela unidade 01 Aqui ó Unidade de controle Ah galera M317 Perfeito Vamos conversar aqui agora com o Jack Pegamos no interruptor Vamos fugir Mas a Claire ainda não está aqui O orangotang vai voltar em breve Tá Vamos correr Retorno na sala de controle Depósito congelado Vamos até lá Tá galera Eu vou cortar essa parte aqui Chegamos Agora vamos falar Vamos ver o que que ele Ixi Olha a Claire ali ó Um olhou pra cara do outro Caramba Que engraçado Elimine o líder dos gorilas A gente vai ter que fazer eliminação dele Não teve escapatória Tá De um jeito ou de outro A gente vai ter que fazer A eliminação dele Opa Vou tentar me abaixar aqui Pra ver se eu consigo Toma A Claire tá ali mano Não acerta a Claire não Eles poderiam dar um barulhinho melhor Pra você né mano Você tá com barulho meu Toma A gente acabou tendo que fazer A eliminação dele De um jeito ou de outro Um monte de plano Pronto Já era Falar com a Claire Vamos pegar que ele dropou Você está bem Claire? Poderia estar pior Mas estou bem por hora Você é incrível Melhor É muito melhor Do que qualquer Uma das Um da sua idade Chega a bajulação Não funciona comigo Beleza Tenho que abrir o portão Vamos abrir o portão agora Tá M318 Oh Ho 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 Então aí Procure pela câmera De condensação Tanto de moço Que tem aqui Agora estou sem o rango E a arma só não pode Quebrar aqui Tá galera Nossa Cadê? Não vai dar pra apelar ele não? E a arma só não pode Quebrar aqui Tá Eles estão conseguindo Me ver de longe Por causa do cheiro Tá O Cesar Então fica Mano Esse outro Mascote aqui Fica só de longe Observando Olha o Cesar Da hora Pronto 18 Falar com a Claire DC Fique le olhos abertos Estou pressentindo Mais monstros A frente Relaxe Eu não sinto perigo algum Procure por Componentes De resfriamento Base do vulcão A gente está chegando já Pronto Fale com a Claire É melhor ficarmos de olho no Jack Ele pode acabar roubando nossas coisas Se eu quisesse Já teria aceito Eu não me importo Só não entregue a ele O componente de resfriamento Pelo contrário Eu posso fazer Dois trajes de resfriamento Para vocês Sério Eu confio em você Peço ajuda ao Jack Bem Imagino que você esteja Em um lugar quente Como um vulcão Ou algo assim Não é da sua conta Tá Mas se eu fosse vocês Eu colocaria os materiais Para consertar A escavadura E depois Depois BUM Vocês podem usá-la Para ir aonde Aonde quiserem Então está aqui Colete barras De bronze Ver aonde que a gente vai ter que ir Comenta de sobrevivência Tendo para a gente ir para lá Beleza Chegamos aqui na base Está pedindo para a gente Coletar Barras de bronze Então agora a gente precisa Fazer aqui Opa Barras de ferro Barras de bronze Tá Então são só duas aqui Que a gente precisa fazer Já que eu vou fazer mesmo Só duas Vamos produzir aqui E galera Eu só não vou Eu só não vou Completar aqui Porque é 75 diamantes Eu não vou gastar 75 diamantes não Vou esperar Beleza Mas provavelmente Então agora a gente vai Conseguir liberar aqui O XP M319 Estrada para o inferno Então o próximo vídeo Provavelmente será esse Mostrando aí Como é que faz Essa missão Então se você chegou no canal Através deste vídeo Já se inscreva Seja muito bem vindo Marque também As notificações Para você não perder Nenhuma novidade Beleza Então tamo junto Um grande abraço E fui